Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vlog da minha quarta-feira que já começou faz tempo, cedinho, fiz algumas coisas aqui em casa. Às 8 eu fui pro Pilates, depois eu tive médico também e aí voltei pra casa, deixei pra começar esse vídeo agora que é o momento em que eu vou começar a preparar o almoço, se bem que lembrei que amanhã eu tenho um chá de cozinha amanhã é feriado, um chá de cozinha da minha amiga, eu ainda não comprei o presente, então eu preciso comprar isso ainda hoje porque amanhã não vai ter nada aberto. Então eu acho que eu vou deixar as coisas do almoço meio preparado e aí eu vou pro centro, compro as coisas que eu vou buscar o marido no trabalho pra ele almoçar em casa e depois ele vai voltar pro trabalho com o carro, aí eu vou ficar sem carro, então eu já aproveito e já compro o presente e aí eu volto pra casa, almoço e fico por aqui porque quarta-feira é dia de faxina normalmente então eu vou fazer faxina hoje, vou limpar a casa, enfim, vou mostrando tudo pra vocês nesse vídeo, tá? Agora eu vou fazer o que dá pra fazer aqui pra adiantar o almoço, vou pra rua comprar o presente da minha amiga pego o marido, a gente vem pra casa almoça e depois faxina e eu vou gravando tudo pra vocês. Gente, eu tô aqui com esse franguinho que eu comprei na segunda-feira, deixei na geladeira, inclusive nós jantamos ele ontem então o que eu vou fazer é temperar ele, vou deixar ele marinando, vou fazer o arroz e aí quando voltar é só colocar ele pra fazer na airfryer. Ó, coloquei azeite, sal, pimenta do reino páprica defumada que eu amo, principalmente em frango e vou colocar também que eu adoro colocar em asinha, coxinha, enfim, mostarda e maionese, ó vou colocar uma colherinha de relmas que tem aqui, eu acho que fica bem suculenta a gente não é muito de comer asinha, coxinha, essas coisas mas quando eu faço esse tempero pro churrasco, tá bem, ó, vou colocar uma colherinha de chá eu gosto de temperar assim que eu acho que fica bem saboroso sobrecoxa também, sobrecoxa eu uso esse mesmo tempero aqui que eu pus agora aí vou misturar tudo pra pegar bem sabor e olha como fica, super suculenta enquanto eu preparo o arroz, já até peguei meu tempero pronto aqui de cebola e alho eu vou deixar elas na airfryer até o momento que eu vou sair de casa que aí quando a gente voltar eu só coloco pra dar uma douradinha mesmo eu vou aproveitar todo o tempo que eu tenho aqui já peguei a airfryer, vou colocar o papelzinho manteiga que eu sempre coloco que às vezes ainda assim dá uma sujadinha mas já ajuda muito na hora de lavar a airfryer que é um saco, né, é isso que pelo menos facilita e aí só um saco, né, é isso que eu vou colocar a gente ainda não pega a água não pega a água com os caros e aí tá e aí cara então e aí e aí o o o E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí eu achei batendo antes de sair de casa pra ir no pilates, que eu falei pra vocês que eu fiz umas coisinhas por aqui. Foi retirar a roupa de cama, inclusive a coberta daqui, porque hoje eu vou fazer faxina, né? Daí coloco as roupas de cama limpa e colocar as toalhas de banho pra bater, foi isso que eu fiz. E agora eu vou estender, que elas já estão prontas, obviamente. E aí 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 Além do frango e do arroz, Eu também vou fazer uma saladinha, né? Simples de alface e tomate, mas vou fazer Temperar bem gostosinho Vamos ver se é nosso acompanhamento Almoçinho tá pronto, gente. Ó, asinha bem douradinha, do jeito que a gente gosta. Eu já fiz a mais mesmo pra já ter pro jantar, que aí no jantar eu vou fazer a tilápia. E aqui tá a saladinha de alface e tomate. Ontem à noite nós jantamos a tulipinha, igual eu falei pra vocês, só que a gente comeu só a tulipa com arroz. Aí a gente colocou um pouquinho de geleia de pimenta junto, pra dar alguma coisa molhadinha e pra ficar mais saboroso. Ficou uma delícia. Aí hoje eu tava temperando a salada e resolvi colocar a geleia aqui na salada, só que caiu um monte, gente. Vai ficar ardido, mas vai ficar gostoso. Arroz, saladinha e franguinho. Gente, já almoçamos, ó. Tirei tudo aqui da bancada, limpei. Aproveitei pra limpar o fogão também. Isso eu faria na faxina, né? Aí como a gente já almoçou agora, eu já limpei aqui. O marido lavou a louça. Eu limpei aqui também e ali, naquele cantinho. Aí depois da hora que eu voltar é só guardar a louça. A pia também tá limpinha, ó. Tá tudo limpinho por aqui. Aí é menos uma coisa pra faxina, né? Agora eu vou lá comprar o presente do chá de cozinha da minha amiga e depois quando eu voltar eu começo a faxina de fato. Já voltei do centro, comprei o presente da minha amiga, comprei pote, porque uma boa dona de casa ama um pote, né? Pra guardar os restos de comida, pra organizar a geladeira com as frutas picadinhas. Ela fez a lista numa loja. Aí tinha uns potes lá bem bonitos, eu comprei os potes. Enfim, já voltei, a roupa de cama tinha terminado de bater, tô estendendo aqui. Normalmente a roupa de cama não estenda aqui na área gourmet. As fronhas dos travesseiros eu estendo nesse baral de chão. E o lençol de alado que eu gosto de estender nessas quatro banquetas aqui, que ele fica esticadinho. E aí ele seca bem lisinho, não fica muito amarrotado, sabe? E é isso, vou estender e encarar a faxina, né? Confesso que eu estou morta de preguiça, gente. Acho barba que eu falei isso, porque às vezes vocês acham que eu tô sempre disposta a fazer as coisas aqui em casa, que eu amo, amo muito cuidar da minha casa, limpar, ser dona de casa. Mas eu também tenho preguiça, viu? Também tem dias que eu tô zero afim. Mas mesmo assim a gente faz, né? Porque o prazer de ver a casa limpinha, cheirosa, não tem preço. Então bora, né gente? Eu sempre começo aqui pela cozinha, mas como eu mostrei pra vocês, já limpei fogão, bancada. Essa louça eu vou deixar secando aqui enquanto eu faço as outras coisas, que é tirar pó dos móveis. Então eu já tô com o meu paninho aqui com o meu álcool, tirar pó aqui do cantinho do café, lá do home, aqui o nicho das bebidas também, essa mesa, já vou levantar as cadeiras, as banquetas, tiro pó lá pra dentro e aí a gente vem limpando o chão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, então os ingredientes são bolacha maisena, eu sempre compro aquele pacote grande que vem três desse aqui, aí eu uso dois pra fazer na forma que eu vou fazer, que eu vou mostrar pra vocês, que é uma assadeira minha que tem tampa, aí eu já levo pra geladeira, já fica mais prático. Um pote de nata, um pote de doce de leite e chantilly. O chantilly eu sempre compro a Amélia, só que nesse mercado que eu fui ontem não tinha, aí eu comprei esse aqui pra Canjuba, eu nunca nem tinha visto, nem sabia que existia, tomara que dê certo, né? E é isso, tá? E a banana, né, obviamente, esses são os ingredientes, a gente vai fazer uma caminha de farofa de bolacha de maisena, a banana, o creme de doce de leite com nata, que é isso que eu faço pra deixar ele mais suave, fica menos enjoativo, e depois pra finalizar o chantilly por cima. O primeiro passo, gente, é bater a bolacha, então eu tô aqui com meu multiprocessador, eu só vou colocar esses dois pacotinhos aqui dentro. Nesse bolso aqui, eu vou colocar umas três colheres de sopa, ó, eu corto em cubinho a manteiga, mas vou colocar três quadradinhos, e vou levar no micro-ondas por uns 15 segundos, só pra derreter, pra gente acrescentar aqui na bolacha triturada. Manteiga derretida, vamos despejar aqui, e bater mais um pouquinho. Gente, eu achei que foi pouca manteiga, então eu derreti mais dois quadradinhos, e agora sim vai ser o suficiente. Prontinho, ó, o ponto é quando você vê que a farofinha tá úmida, tá? Eu vou colocar ela na forma, e vocês vão ver que conforme eu for apertando, ela vai ficando, ó. Então esse aqui é o ponto dela. Eu já tô com a minha forma aqui, que é o que eu vou usar, ó, aquela que vocês já conhecem, então a tampa vermelha. Vou despejar toda essa farofinha aqui pra gente moldar. Como vocês estão vendo, eu não vou fazer aquele banoffee de desenformar, então ele não precisa subir aqui na assadeira, tá? É só uma camada baixa mesmo, porque eu vou levar isso aqui rapidinho no forno, só pra dar uma leve endurecida, pra não ficar muito esfarelando, e eu vou servir ela aqui nessa travessa mesmo. Se vocês quiserem fazer aquela de desenformar, daí tem que ser mais manteiga, porque daí essa farofinha tem que ficar mais moldável ainda, pra depois ela ter sustentação pra segurar a torta toda, né? Ó, mas ela tá bem firminha aqui, e agora eu vou levar no forno rapidinho, por uns 5, 10 minutinhos no máximo. Agora, gente, enquanto nossa massinha tá ali no forno, começar a preparar o creme de doce de leite. Então eu passei uma água aqui no multiprocessador e vou colocar aquele pote de nata que eu mostrei pra vocês nos ingredientes. É o pote de nata e duas colheres de sopa rasa, tá? De açúcar, pra dar o ponto nisso aqui, tipo ponto de chantilly. Vocês vão ver como vai ficar. Ó, o ponto que eu quero é esse aqui, tá vendo? Que ele se juntou todo e ficou ponto de chantilly. Agora o que a gente vai fazer é juntar essa nata que a gente bateu em ponto de chantilly junto com o doce de leite. E aí vai virar o creme de doce de leite. Vou colocar tudo nesse bowl aqui, eu acho que vai dar. Eu gosto de colocar o doce de leite aos poucos, tá? Então eu vou colocar meio potinho, e aí a gente vai vendo pra acrescentar mais. Gente, eu tô achando que ele tá muito durinho, então eu vou colocar um pouquinho de creme de leite pra ele ficar na consistência que eu quero. Hum, agora sim. Prontinho, gente, ó. É essa consistência que eu quero, tá vendo? Fica tipo uma mousse, e eu provei, tá uma delícia, tá? Pra mim, assim, tá equilibrado o ponto do doce. E aí eu usei um pouquinho mais de minha latinha de doce de leite. Eu tô pensando em dissolver esse doce de leite aqui no creme de leite pra fazer uma camadinha daí de um doce de leite um pouco mais puro do que essa mousse aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, assim ficou a nossa massinha. Tá vendo? Ela dá uma douradinha. Aqui tá o doce de leite dissolvido só no creme de leite um pouco, ó. Só pra ele ficar mais fácil de espalhar, porque o doce de leite normalmente é duro. Se eu colocasse ele direto aqui, ele não ia espalhar, né? Então assim ficou mais cremosinho. E aqui é a nossa mousse. Nem sei se pode ser chamado de mousse, né, gente? Mas a nossa misturinha de doce de leite. Nosso creme de doce de leite. Aí eu só vou pegar as bananas, eu vou picando na hora. Aí eu vou fazer uma caminha desse aqui, em cima da farofinha. É bom que aí a banana vai grudar no doce de leite. Normalmente na farofinha ela fica meio solta. Aí esse creme aqui vai servir como uma colinha pra banana. Aí a gente vem com a mousse e depois o chantilly. Eu gosto de picar a banana em rodela, mas isso também é particular. Eu não gosto daquela banana inteira, sabe, no banoffee. Nossa, eu não gosto mesmo. Então eu prefiro cortar em rodela. Eu acho que fica melhor na hora de comer. Não precisa cortar nem nada. E eu gosto de cortar elas mais fininhas, tá? Isso também é individual. Então eu vou colocar em rodela. Se inscreva. Ó como que tá ficando. A caminha de bolacha, doce de leite, banana. Agora vamos com o creme de doce de leite. A camada de creme de doce de leite, ó. Tá pronta. Agora a gente vai bater o chantilly pra colocar aqui em cima e finalizar. Tá pronta. 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 Prontinho, gente. Ó, eu polvilho o cacau, tá? Eu não coloco canela. Então, às vezes vão achar que é muita canela, mas é porque é cacau em pó. Eu acho que fica mais gostoso. Eu não sou fã de canela, né? Então eu faço assim. E eu acho que fica uma delícia. Fica diferente, mas fica gostoso. Podia ter sido um pouco mais chantilly, foi pouco, mas tá ótimo. Tchau. 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 Tchau.